Quando eu fiz a primeira expedição do Projeto Sete Cumes, fui para o Aconcagua, que é a maior montanha da América do Sul, e foi a primeira dos Sete Cumes. Voei para uma montanha, fiz uma expedição franciscana, porque consegui pouquíssimos recursos, juntei uma grana minha, mais um pouquinho de apoio muito pequeno, então meus equipamentos eram péssimos, a minha experiência com montanha gelada era nenhuma, era zero, eu nunca tinha visto neve, nunca tinha brincado com neve. E aí estou eu lá, a 5 mil metros de altitude, passando um frio miserável mesmo, daquele assim que você está congelando, e aí eu fiquei lembrando de um cliente meu, que é um grande empresário aqui, e que era um cara que adorou o projeto, eu falei para ele, levei o projeto para ele, mas ele não me patrocinou, não apoiou em nada financeiramente. E aí estou eu lá na montanha, passando um frio danado, o saco de dormir era ruim, a barraca ruim, o fogareiro péssimo, tudo ruim, a comida desgraçadamente ruim, e aí eu comecei a lembrar desse cara, eu digo, filha da mãe cara, o cara é um filho da mãe, tem tanta grana, podia ter me apoiado, eu estava aqui com uma barraca melhor, um saco de dormir melhor, comida melhor, com muito mais conforto, mais chances de chegar no cume, e aí disse, cara, esse cara é um filho da mãe cara, e o pai dele no mínimo deve ser um sacana também, igual ele, nunca vi ele, mas deve ser um desgraçado cara, o avô então deve ser da mesma linhagem, a mãe não sei, enfim, cara, eu passei assim uns, esse drama durou uns 20 minutos, eu literalmente amaldiçoando a família do cara, e aí, imagina cara, e aí de repente me vem assim um estalo, Deus é muito generoso comigo, um estalo de consciência e lucidez, como se Deus chegasse lá e parasse e olhasse para mim, assim, olhar com 10 dentes, olhar para cima do ombro, assim, e assim, isso é bestado macho, cara, não mandou tu vir para cá não, tu que inventou de vir, cara, por que que tu está lembrando dos caras culpando alguém, cara, sabe como é aquela lucidez, assim, meu Deus, onde é que eu estou, cara, olha a fraqueza do ser humano, eu transferindo toda a responsabilidade para o cara, e aí na hora eu lembro assim que eu fiz uma oração pedindo perdão a Deus e a família todinha, eu digo, mesmo eles não sabendo, mas eu ofendi por as intenções, dizer assim, pô, o cara é um pão duro, é um muquirana, que não sei o que, não, cara, primeiro, se o cara tem muita grana, mas foi um fracasso meu, eu não consegui vender o projeto para ele, eu não soube mostrar valor, eu não soube mostrar valor para ele, eu não soube mostrar valor, porque se eu soubesse, ele teria apoiado, como no futuro eu fui aprendendo, então os parceiros chegaram fazendo negócio, mas eu não estava sabendo fazer negócio, então assim, isso acontece com o ser humano, agora, que você tem um lápis desse é uma coisa, agora que você vive isso 24 horas, aí tu está ferrado, cara, não pode, não pode.